PAPA PAPA Senhor AG Senhor AG PAPA 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 Senhor AG Senhor AG Não tenho nada contra ti Senhor AG Mas a maneira como lidas com a minha gente Nunca sei Não é correto Senhor AG Senhor AG Não tenho nada contra ti Senhor AG Mas a maneira como lidas com a minha gente Nunca sei Não é correto Man, eu acho ridículo, andas armado do tipo Vás pra um campo de batalha esquisito Acas ganado, intimidas e people Me paras do nada, esse é o meu atrofio Datos e traças, esse é o motivo Menta na cara, que isso é estereotipo Só te debarra, vais tripping comigo Abuso do poder, ainda acabo agredido Não tenho nada contra o teu serviço Mas trate as zungueiras como se fossem lixo Confisca as negocio que é dividido entre o teu teus colegas Mas o que que é isso? Estarás pânico? Ou tenho visto? Muita gasosa, diabetes contigo Muita gasosa, mereça teu vício Achas que esse dinheiro vai-te pô rico? Bombas boiado, procura estilho Achas funciona? Ok gatilho Vidas angolanas no vale é uma máscara Brigada dispara, de cara lavada Manifestantes, morre sabada Que aperta o gatilho de quem foi a bala Diz-me quem mata, de quem foi a culpa Fala! Não tenho nada contra ti, já disse É que cumpres ordens, estou consciente disso Muita dessas ordens não tem sentido Muda de conduta, tens que pensar nisso Controla os erros tens que corrigir Ou resta a farda que estás a vestir Senhor agente, precisamos de ti Senhor agente, juntos vamos construir Uma gola melhor Senhor agente, não tenho nada contra ti Senhor agente, mas a maneira como lidas com a minha gente Não tá cedo, não é correio Cabelos compridos, tatuagens e brincos É look favorito de muitos bandidos Então não reclame se fostes confundido E não me fales mais em estereotipo Vou trazer tudo à tona Queres falar de gasosa? Sabes quem suborna? Ou quem suporta? Mas o povo só critica Sabes quanto ganham polícia? Não, eu não quero justificar Não, tu não sabes, vou te explicar Senta, não existe polícia corrupto Sem povo corrupto Sistema trabalha junto Mas como tu és puto Não percebes o assunto Tu julgas a corporação por um ato infeliz De um agente? Yeah, ok Eu julgo a população por um ato infeliz De humilhante assim, tá bem? Muitos de vocês não tem noção Do que é lidar com a população Acham que a polícia tem que agir com emoção Em vez da razão Dão base em base, ignoram os sinais Depois querem se armar em vítimas Moralistas sem moral é que há demais Quantos de vocês verdadejam marginais? Quantos bebês acham como animais? Quantos usam substâncias ilegais? Muitos de vocês só fazem que querem Entenda que ferem Interferem no trabalho do agente Artigos desconhecem Leis não obedecem Envelhecem mas não cansem E perturbam a paz de toda gente Só faço cumprir a lei Ei, nunca questionei Ei, a pátria não pede, ordena Ei, é tudo o que eu sei Cidadão Cidadão Não temos nada contra nenhum Cidadão Mas a maneira como alguns Cidadãos Se portam perante uma simples intervenção Não tá certo Não é a correr Cidadão 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 Não temos nada contra nenhum Cidadão Cidadão Mas a maneira como alguns Cidadãos Cidadão Se portam perante uma simples intervenção Yeah, yeah Não tá certo Não, não, não Não é a correr Yeah, yeah Não, não tô É